O World War Z, vou tentar o próximo mapa agora. Vai que a gente pega um player que se ficar com os bots só vou tentar com o bot, mas... Os bots geralmente a primeira vez não dá certo não. Se tiver aquelas de proteger, então daí fudeu. Os bots ficam viajando agora. Viajando, daí vão para lá, vão para cá e não defende. Tinha 3 bots defendendo uma parede e os zumbis atravessaram eles e mataram os players. Pior que é domingo né, domingo. Que eu não vou trabalhar que eu tenho um fogo para dar no meu aniversário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Classe 19. Classe 19. Brint, nível 20. Dando de fogo amigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se tem... tem talemão, vamos ver como é que vai ser Vamos tentar ir na manhã Equadrão Minerva Uma idade de engenheiros é essencial para a próxima fase do plano de liberação De Roma desapareceu O esquadrão Apolo é enviado ao seu local em Basílica Santana Para tentar trazê-los de volta Vamos ouvir O esquadrão Minerva Minerva está no chitcan walkies, mas foi 16 horas atrás Nós não podemos voltar a cidade sem eles A Basílica é o ponto de encontro Minerva Minerva está no chitcan Minerva está no chitcan Minerva não deveria ter sido Ninguém sabe como ajustar as áudio Bem, não há uma última empolgada sem eles Veja o fogo por movimento Boa Ninguém vo 넘u Janeiro? Eu estou na Basílica Ninguém me ouveu? Luka! Colocamos! Atéção para a sua casa Minerva está na mão Minerva está aqui Estou onde você está Vamos substantially O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E aí You got Estou bem a ir. Estou ficando por aqui! Estou bem a ir! Estou bem a ir! Estou ficando por aqui! Estou ficando por aqui! Estou ficando por aqui! Estou ficando por aqui! Vesta, nós conseguimos isso! Estou ficando por aqui! Ah, não é malo! Vamos pegar eles! Achei eles! Achei eles! Achei eles! . . . . . . . . Eita, tem que achar! Coisas Não tem nada aqui? Sacanagem Não posso esperar para usar isso Ae me fodeu hein Deu gostoso ainda Só tem aquilo ali Eu desci o Reaker Deu a Paz 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 O que é isso? O que é isso? Traga meu A. Eu tenho que cortar um caixa agora! Você teria que ter acesso no primeiro aid! É tão legal! Por isso que é foda dos bots, gente. Eles não defendem a área que eu vou defender. Eles ficam atrás de mim. Eles vão subir lá. Eu desejo defender a área. Vamos lá! Nós estamos juntos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele está atrasando a área! Vamos lá! 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 Começam a swarm! We're getting in! Son of a fuel pit! Here comes the dead! Coming in, Mastin! Feat performance, baby! Grenade out! Get all around me! We can't let them get in! Fire in the hole! I'm on a round! Yeah! Grenade out! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Finish them off! O que um Rússos Os engenheiros estão seguros Vem eles aqui imediatamente Eles têm muito para fazer antes da final Você diz que vamos para a vacaçó Ele pode me levar a Venice Só me lembrou que nós levamos Grazie a Deus E agora vamos trabalhar, você não pode deixar o Veni nos mostrar, hein? Caramba! Você quer dar conta não? Tinha quase certeza que ele morreu Os bots não defendem Os bots ficam me acompanhando, sei lá o que eles estão fazendo Às vezes eles ficam defendendo o ponto que é pra defender Tá escrito bem claro Malmatei em 951 Eu tenho que ver se isso é clássico O dano de fome não aconteceu com ele, reduzido em 50% Beleza! Vai ser interessante, hein? Vai ser interessante, hein? Vamos lá.